Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a gente sabe que o converso é sempre com relação a benefícios do INSS e muitas vezes as dificuldades que segurados, que colaboraram, que contribuíram a vida inteira para quando precisassem do INSS, antes mesmo de se aposentar, no caso que houvesse algum acidente, algum motivo que o impossibilitasse de trabalhar e precisasse se afastar por um período do trabalho, ele teria como garantia, por ter contribuído ao INSS, os seus direitos de receber um salário, de receber um pagamento sem perdas para continuar pagando as suas contas, sustentando a sua família. Então são muitas as possibilidades de se adquirir o direito de receber algum benefício do INSS. Estão relacionados todos esses benefícios com a incapacidade do trabalho, do segurado ficar incapacitado temporariamente ou permanentemente para desempenhar as suas funções e garantir o sustento da sua família. O importante é que todos devem conhecer as regras para receber esses auxílios, além de ficar atentos a se os benefícios podem ou não ser cortados pelo INSS. Bom, nós vamos falar aqui, utilizando algumas estatísticas do INSS, de 11 categorias de benefícios e auxílios e pensões que podem ser concedidos pelo INSS. Vamos lá. São o auxílio doença, o auxílio acidente, a aposentadoria por invalidez, o salário família, o salário maternidade, a pensão por morte, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Dentre eles, alguns podem ser revistos pelo INSS, tá? Alguns deles não. Nós vamos explicar mais adiante aí. Vamos analisar alguns detalhes e mostrar para vocês o porquê o INSS pode cortar alguns benefícios e outros não. Benefícios provisórios são concedidos pelo INSS pela finalidade de garantir a sobrevivência lá do segurado, que nem nós falamos assim. Eles atestam uma condição temporária e que em algum momento o segurado vai se recuperar e vai poder retornar ao mercado de trabalho. Por essa razão que o INSS sempre solicita, por exemplo, Pentefino solicita perícia a cada seis meses, a cada dois anos, exatamente para isso, para que seja comprovado que ainda não existe a possibilidade desse segurado retornar ao mercado de trabalho. Por um outro lado, existe diferença, por exemplo, o segurado que tem a expectativa de ter o direito de receber um benefício e aquele segurado que tem direito adquirido. Antes de passar para essa análise de benefícios que são definitivos, nós temos que destacar, por trás dessa lógica de interromper ou não o pagamento de benefícios concedidos pelo INSS, há uma diferença fundamental desses conceitos de expectativa. Por exemplo, o direito adquirido existe quando todos os requisitos para o reconhecimento do direito estão presentes e, portanto, ele deve ser garantido. Olha aí. O segurado que cumpriu todas as exigências, no caso, para receber um benefício do INSS, ele cumprindo todos os requisitos, ele tem o direito adquirido do reconhecimento para receber esse benefício. No entanto, aquele segurado que tem expectativa, ocorre que, quando uma pessoa pode até possuir o direito em algum momento, mas para ele permanecer, é preciso que as condições também permaneçam. Então, vamos clarear aqui o pensamento. A pessoa tem o direito adquirido ao auxílio-doença por ter cumprido todas as regras. Vamos colocar assim, tempo de carência, ter lesão, ter laudo médico, ter tudo certinho, dar direito adquirido, tempo de contribuição, tudo para que esse segurado tenha o direito a receber o auxílio, no caso desse exemplo que nós estamos falando, o auxílio-doença. A expectativa ocorre que a pessoa tenha esse direito adquirido, mas também ela deve permanecer nas condições, no caso do INSS, nós estamos falando de uma lesão, de um acidente, de algo que a impeça de desempenhar o seu papel, a sua função dentro do mercado de trabalho, e existe a necessidade do afastamento temporário. Então, para se continuar recebendo esse benefício, é preciso que as condições também permaneçam. Dessa forma, é importante saber que o INSS paga apenas quando existe direito adquirido, mas ele, por lei, pode exigir o acompanhamento para saber se existe ainda, se permanecem as condições que deixam esse direito segurado ou afastado do mercado. É por isso que existem alguns benefícios que não podem ser cortados, ou seja, não podem ser suspensos, não podem ser cancelados, e outros nem podem passar para o pente filho. No caso, por exemplo, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria rural e aposentadoria especial. Esses são benefícios que não são revistos, eles são permanentes. Aposentadoria por invalidez, nós já falamos, ele não é um benefício permanente. Apesar de a pessoa estar afastada, ser submetido à perícia no INSS, muitas vezes por perícia judicial, e atesta ali que a pessoa está com uma lesão permanente e grave, que é impossibilita de trabalhar na sua função ou em qualquer outra, esse benefício não é permanente, porque cabe o que nós falamos da expectativa do direito. O INSS pode conceder o benefício, que é um direito adquirido do segurado, mas ele também tem o direito de fazer um acompanhamento para ver se permanece ainda com essa lesão, com essa impossibilidade, com essa incapacidade de retorno ao trabalho. Então, a aposentadoria por invalidez, infelizmente, ela não é um benefício vitalício. Apesar que segurados com mais de 60 anos de idade, que recebem o benefício, não podem ser chamados para revisão, para pente fino, mesmo aqueles que têm 55 anos de idade e recebem o benefício há mais de 15 anos, também estão fora de revisões de pente fino e portadores de HIV. A pensão por morte, nós tivemos uma mudança. Antes ela era um benefício, era vitalício. Não importava a idade, por exemplo, da viúva. O segurado morreu. A viúva com 25 anos, ela receberia aquele benefício para o resto da vida. Hoje não. Hoje existem faixas de idade para ter direito ao período para recebimento da pensão por morte. Então, ela deixou também de ser um benefício vitalício e passou a ter essas condições. E é um direito do INSS, como nós vimos que a própria lei fala. A expectativa do direito. Então, eu espero que essa informação tenha sido importante e tenha dado uma luz de como funciona mais ou menos o sistema dentro do INSS. Para você que é a primeira vez que está aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever. Se gostou do nosso trabalho, curte, compartilhe os nossos vídeos. Ative o sininho de notificação para você estar sempre recebendo novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão aqui comigo. Uma nova semana iniciando. Um forte abraço. Que Deus traga muita paz, harmonia, saúde na vida de vocês e de todos os seus familiares. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Um forte abraço a todos. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.